A tocha Não é foda, meu irmão Que porra é essa? É Corne Damião, hein? Que nome de criança Meu irmão, doido Olha ali, agora vem a tocha A rocha, a tocha Meu irmão, vai vir Olha ali a tocha Agora vai Porra, a tocha Ei, velho, quem é tu, hein? Ali, olha Ei, pau no cu do cara Eita, porra Filmei, porra Eu filmei Que vai burro do caralho, meu irmão Porra, não vamos arrear Poderia ser o meu avô Poderia ser o seu pai Tchau Tchau O que é isso?